Mitsubishi é Sekai, Sekai é Mitsubishi. Hoje nós estamos aqui na loja da 101. Tudo bom, Marquinhos? Tudo bem, é um prazer recebê-los aqui na filial de São José para falar desse grande produto que é o Pajero TR4. E na verdade com os modelos já na versão 2015. Justamente, nós já recebemos toda a linha Pajero TR4 2015 e a pronta entrega. Vamos lá, quais são as versões? Nós temos a 4x2 mecânica, 4x2 automática e a 4x4 automática. Essa aqui do meu lado é a versão automática da Pajero TR4. Automática 4x4 top de linha na cor do lançamento 2015. Quer saber mais um pouquinho? Dá uma olhada no VT. Se a sua trilha é diversão, o 4x4 é o Mitsubishi Pajero TR4. Para rejuvenescer a alma é preciso ter um espírito jovem, igual ao do Mitsubishi Pajero TR4. Um SUV versátil, perfeito para a cidade e para as aventuras do fim de semana, independentemente do seu estilo. E quando eu digo que ele é versátil, é porque ele é mesmo. Por exemplo, o sistema de tração Super Select possui 16 combinações de marcha e 4 modos de utilização. Um para cada terreno, para você curtir ao máximo a sua aventura. A tração 4x2 é ideal para rodar na cidade. A tração 4x4 integral traz mais segurança em pisos de baixa aderência, como asfalto molhado ou lama. Já a tração 4x4 bloqueada oferece maior controle direcional em estradas de terra ou cascalho. Você pode engatar todos esses modos com o carro em até 100 km por hora. Por último, a tração 4x4 reduzida, que garante força e versatilidade em terrenos muito lamacentos ou rampas escorregadias. Motor 2 litros flex com 16 válvulas, HCR High Compression Ratio, que garante retomadas ágeis de velocidade onde quer que você esteja. O Pajero TR4 é um carro forte e resistente, principalmente em função de sua estrutura monobloco com chassi integrado. Ele vem equipado com duplo airbag, freio ABS com EBD e sistema RISE de absorção de impactos, mais tranquilidade para você passar por diversos obstáculos. Inclusive na cidade. A altura livre do solo do Mitsubishi Pajero TR4 garante mais agilidade para passar por lombadas e buracos. E falando em agilidade, este carro possui raio de giro de 5,2 metros, muito mais fácil de manobrar e gostoso de dirigir. Toda essa potência e segurança é acompanhada de um sistema multimídia com CD, DVD e MP3 player com tela touchscreen, entrada USB iPod e conexão Bluetooth com Viva Voice. O Mitsubishi Pajero TR4 vem com rodas aro 17, aerofólio traseiro e step na porta. Com tudo isso em um Mitsubishi, você nem precisa esperar o fim de semana para começar a diversão. Se você gosta de versatilidade, esse é o seu 4x4. Mitsubishi Pajero TR4. Cerco 4x4, rejuvenesce. E aí, gostou do vídeo? Agora você vai gostar muito mais do valor desse veículo. Então, nós temos versões do Pajero TR4 a partir de R$ 68.990,00. Todos na linha 2015. Nós teremos um imenso prazer em recebê-los e que vocês conheçam o produto pessoalmente. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?